Uma frase só se torna clichê por contar muitas vezes uma verdade. Por isso, pode soar batido dizer que é fundamental praticar o desapego para levar uma vida mais leve. Mas é algo que qualquer vertente da psicologia concorda por saber que o excesso de apego, tanto a coisas quanto a pessoas ou até mesmo memórias, pode trazer um desconforto desnecessário. No vídeo de hoje falarei o porquê desapegar, é essencial para uma vida mais tranquila e também vou dar dicas para quem tem dificuldade em desapegar. Acompanhe! Antes de começar, lembro você para se inscrever no canal e deixar seu like. E se você quiser ficar sabendo em primeira mão, não só dos vídeos aqui do canal, mas também dos artigos e e-books que eu escrevo semanalmente ou dos livros que eu recomendo a leitura, é só assinar nossa newsletter semanal gratuita. Link na descrição. E agora, vamos ao tema? Praticando o desapego para uma vida mais tranquila. Primeiramente, é preciso lembrar que desapego e indiferença são conceitos bastante distintos que não devem ser confundidos. Desapego é saber dar importância ao que realmente vale a pena, sem focar excessivamente no que é dispensável. Já a indiferença é uma falta de interesse que beira o descaso e a desconsideração. O excesso de apego nos faz dar importância a demasiadas situações que geram estresse e que muitas vezes estão fora do nosso controle. Prender-se em excesso a alguma ideia nos faz perder o foco dos objetivos e tentar controlar partes do caminho que precisam seguir seu rumo naturalmente. O apego excessivo a uma pessoa com a qual não nos relacionamos mais, a uma memória que não pode ser revivida e a objetos que representaram algo na vida de alguém é mais comum do que imaginamos e gera estagnação e desesperança. É só aceitando que a vida é feita de mudanças, que pessoas seguem rumos diferentes, que o futuro reserva grandiosidades, que é possível enfrentar cada situação com tranquilidade e coragem. Desapego saudável é livrar-se de emoções, pensamentos e energias subjetivas que nos tiram a calma e nos impedem de observar o que acontece à nossa volta. Assim é possível dar espaço para a compaixão, a aceitação e a paz. 4 dicas para começar a praticar o desapego Mais difícil para algumas pessoas do que para outras. O desapego é mesmo uma prática e que deve ser cultivada todos os dias até virar rotina. Dica 1. Tenha autoconhecimento Preste atenção aos seus pensamentos e sentimentos. Perceba o que te tira a paz e identifique em que áreas você precisa progredir. O autoconhecimento é essencial para uma mente tranquila e uma vida plena. Dica 2. Foque no que é importante. Lembre de quanto é importante se manter calmo e do quanto não vale a pena se estressar com pequenas coisas do dia a dia que não vão afetar sua rotina. Dica 3. Pense antes de agir. Quando sentir uma vontade impulsiva de fazer algo que seja despertado pelo sentimento de apego, pare e respire antes de qualquer ação. O autocontrole e o raciocínio vão ajudar a medir a necessidade de cada um dos seus esforços. Dica 4. Procure ajuda de um psicólogo Se sentir que o excesso de apego atrapalha sua rotina e que você não está conseguindo corrigir isso sozinho, o psicólogo é o profissional indicado para te ajudar. Não importa se o apego é relacionado a uma pessoa, família, amigos ou coisas. Um psicólogo pode ajudar a desenvolver o autocontrole emocional, identificar a raiz do problema e mostrar como é possível viver uma vida mais tranquila por meio da terapia. O processo pode não ser fácil, mas é essencial para que você siga em frente sem se preocupar excessivamente com o passado, que está fora do seu controle. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mais conteúdo como esse você poderá encontrar nas nossas redes sociais e nas centenas de artigos nos nossos sites e blogs, que estão aqui na descrição. Caso tenha uma sugestão de tema, conta pra gente nos comentários que ficaremos felizes em ler. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho